E o torcedor do Bahia, hein, gente? Não tem um dia de paz. Ganhou do Goiás de 6x4 lá na Serrinha, todo mundo feliz, mas aí no outro dia o Santos vai e vence o Palmeiras e o Bahia volta a cair uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Ô, Bahia! Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Realmente foi um jogão, né? Goiás 4, Bahia 6. Everaldo marcou 3 gols e deu uma assistência um dia iluminado do atacante do Bahia, né? Realmente foi um dia iluminado do atacante do Bahia. Gilberto fez um golaço, Rafael Ratão fez gol. Enfim, o Bahia jogou bem, tá? Esse dia o Bahia jogou bem. Foi um gol, foi um jogo, assim, uma vitória de superação porque o Goiás ficou ali em cima. Querendo ou não, o Goiás fez 4 gols no Bahia, tá? O Goiás fez 4 gols no Bahia. Mas o Bahia se superou, se superou e conseguiu vencer o Goiás por 6x4. O último gol foi do menino Biel que entrou e fez um golaço o Biel, né? Recebeu assim na entrada da área e escolheu o cantinho e meteu o sapato, né? Enfim, dá uma olhada agora na classificação do 14º para o 20º. Santos é o 14º agora com 30 pontos em 26 jogos. O Cruzeiro é o 15º com 30 pontos em 25 jogos. Bahia é o 16º com 28 pontos em 26 jogos. Vasco da Gama, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, 27 pontos em 26 jogos. Goiás também 27, 26 jogos. Coritiba que venceu o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, ô galo! Coritiba é o 19º com 20 pontos em 26 jogos. E o América Mineiro? Aí o América quase que apronta para cima do Fortaleza ontem, né? Está na última colocação com 18 pontos, também 26 jogos. E como eu falei no começo desse vídeo, né gente? Deixa eu só tirar aqui a tabela de classificação. Como eu falei no começo desse vídeo, o torcedor do Bahia não está tendo um dia de paz, né? O ideal mesmo teria sido se o Palmeiras tivesse vencido o Santos. Assim o Santos se manteria atrás do Bahia. E o Bahia estaria na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não estaria folgado, estaria preocupado ainda, porque está brigando para não cair. Está brigando para não cair. Inclusive Cruzeiro abre o olho, Corinthians abre o olho, Internacional e Cuiabá também. O Cuiabá que estava lá em cima, top 10, tal, jogando. Mas já começou a cair um pouquinho, a cair um pouquinho. Ainda está, digamos assim, numa situação mais confortável. Mas se o Cuiabá não vencer mais uns dois joguinhos aí, vai entrar em desespero, tá? Mas quem está em desespero mesmo é a torcida do Bahia. Por mais que apareçam aqui torcedores do Bahia hoje, aqui neste vídeo, dizendo que nada, nós estamos fora da zona e tudo mais, meu irmão, vocês voltaram a ser o porteiro da zona de rebaixamento. 16ª colocação. Se Bob Iá entra na zona de rebaixamento no próximo jogo, o Bahia no próximo jogo será contra o Internacional dia 18, na Arena Fontenova. É um jogo de 6 pontos, porque o Internacional está aí nessa eminência de que se não vencer jogos, vai também correr o risco de cair. O Internacional não está com essa campanha toda não, viu gente? Apostou muito aí na Libertadores, meio que abandonou o Campeonato Brasileiro. Agora foi eliminado da Libertadores pelo Fluminense, se não me engano. Foi eliminado. E agora vai ter que correr atrás no Campeonato Brasileiro. Então o Internacional, no dia 18, na Fontenova, às 21h30, será um adversário muito complicado para a equipe do Bahia, tá? E o Bahia vai ter que vencer esse jogo. O Bahia vai ter que jogar, no mínimo, o que jogou contra o Goiás. No mínimo, no mínimo, o que jogou contra o Goiás. O Bahia vai necessitar de outra noite, no caso, dia-noite, inspiradíssimo do Everaldo, porque o Internacional vai para a Fontenova para arrumar os 3 pontos, tá gente? Veja só, hein? Tem que vencer o Internacional. Depois, no dia 21, teremos Bahia e Fortaleza. Se o Bahia vence o Inter, vai para esse jogo com o Fortaleza mais tranquilo, porque o jogo é na Fontenova também. E o Fortaleza, muito possivelmente, aí vai poupar o elenco. Porque o jogo é no dia 21, e no dia 28, o Fortaleza tem a grande final da Sul-Americana. E o Fortaleza vai ter que chegar no Uruguai os 4 dias antes da final para se ambientar e tal, para não ter nenhum problema de, sei lá, do time faltar ao jogo, né? Então, o Fortaleza vai ter que chegar uns dias antes, vai ter que se ambientar também, treinar ali no estádio, que vai ser a final, acho eu, né? O jogo contra o Fortaleza será às 18h30. Muito possivelmente o Fortaleza-Mistão, mas cuidado, hein? Cuidado que esse Mistão no Fortaleza não é assim, não é tão fraco como a gente pensa não, tá? E depois teremos Cruzeiro e Bahia no dia 25. Então, os próximos 3 jogos do Bahia. Bahia e Inter, dia 18. Bahia e Fortaleza, dia 21. E Cruzeiro e Bahia dia 25. Cruzeiro e Bahia lá no Mineirão ou no Independência, enfim, lá em Minas, tá? É necessário vencer o Inter. É necessário vencer o Fortaleza. Porque aí, se o Bahia perder do Cruzeiro lá, tá tudo bem. O Bahia vai ter tido aí uma gordurinha e não vai estar dentro da zona de rebaixamento. Porque o Cruzeiro também tá brigando, hein, galera? O Cruzeiro também tá perigando, hein? Tá perigando. Então, sim. Vamos... Ah, tem outra. Vamos ver como é que chega o Cruzeiro pra esse jogo contra o Bahia, né? Já imaginou se o Cruzeiro perde esses últimos dois jogos? Porque até o jogo contra o Bahia, o Cruzeiro também vai ter jogado duas vezes na rodada. O jogo contra o Bahia será o terceiro jogo de hoje em diante, né? Então, vamos ver como é que chega esse Cruzeiro pro jogo contra o Bahia também. Vamos ver. Enfim, não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!